para quem quer saber como que funciona o sistema de linkar né você converter um personagem junto com outro personagem linkar o seu guia todo o seu guia diferenciado para ele aparecer em outro personagem ficar tipo dois personagens com o mesmo GS vou ensinar para você agora como que faz isso beleza vamos lá a primeira coisa que você tem que fazer é ir até uma cidade de uma cidade principal eu tô aqui velha aqui em cima tem algumas opções essa opção aqui conversão de personagem você vai apertar nela e vai abrir essa aba aqui você vai procurar um personagem que também esteja em velha o personagem que não tá em velha ele fica escurinho aqui ó em cinza se o personagem estiver em velha ele fica habilitado para você configurar a conversão quando você configura o personagem automaticamente vai ficar linkado um personagem no outro beleza logo quando esse personagem está linkado aqui aparece a opção de transferência de item que é para você pegar todo o seu equipamento do seu personagem principal e passar para esse outro personagem quando você aperta em transferência de item automaticamente ele mostra todo o guia do seu personagem que está equipado no momento né e ele mostra a quantidade de combustível estável de margem que você precisa para você poder linkar esse personagem esse vídeo que eu tô fazendo durante um novo evento ele tá dez vezes mais barato no caso eu tô utilizando 45 combustível é o que precisa para poder fazer esse link né são 45 combustível que precisa para poder fazer esse link né linkar todos esses equipamentos na no meu outro personagem para você obter esse link aqui na cidade de velha você vai fazer o seguinte ó você vai pegar aqui ó logo marca isso aqui essa ruazinha principal você vai entrar aqui nesse beco né segue para frente um pouco aqui logo na frente você vai ver o npc aqui ó é o gerente da lua miguante esse npc que vende o item para você os 45 combustível estável de margem aqui tem já tá o outro item combustível estável de margem você vai apertar nesse item cada item custa 10kk lembrando que como tá no evento eu pago 10 vezes mais barato então se não tivesse no evento eu pagaria 4 bilhões e meio para linkar o meu guia no caso as blackstar né eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês poderem utilizar o garmonte que é uma plataforma diferenciada para você ver quanto que o seu guia você vai poder é requer para poder utilizar esse esse item esse link diferenciado e e e e e beleza vamos lá pegou aqui o combustível estável de margem vou comprar os 45 que precisa poder linkar o personagem já comprei os 45 aqui já tá no meu inventário agora só falta uma coisa linkar o personagem lembrando que você só pode linkar o personagem quando o seu equipamento está com a durabilidade no máximo beleza tanto véu a sua pedra de alquimia os seus acessórios tudo tem que estar com a durabilidade do marco se não tiver não vai funcionar então depois que você tá com o combustível na sua mão volta na conversão de personagem transferência de item e já vai aparecer aqui e vai ficar amarelinho aqui embaixo que eu possuo os 45 aperta na transferência de item já vai avisar que esse personagem vai ser linkado etc e tal e você aperta em sim e pronto o seguinte equipamento foi transferido para o meu personagem né a nova só que é o seguinte esse meus equipamento aqui continuou comigo eles continuam comigo só que com essa seta amarela aqui ó indicando que esse todos esses itens estão ligado e quando o item desse está linkado você não pode transferir esse item para o armazém ele fica vinculado ao seu personagem lembrando que esse item ele pode ser aprimorado também você pode pegar esse tem aqui e você pode fazer o aprimoramento dele normalmente se o item falhar aqui no aprimoramento lá no outro personagem vai falhar também se o item passar o outro personagem também vai receber esse item lá com esse upgrade beleza quando você tem um aprimoramento do seu acessório que você remove o aprimoramento do acessório ou upa o acessório com esse aprimoramento né para ele ficar com a luz estelar esse aprimoramento não vai para o personagem beleza não vai se você fez esse link com o aprimoramento beleza mas se você fez o link sem o aprimoramento e só depois fez o aprimoramento o aprimoramento não vai para o outro para o item linkado né para o personagem que foi linkado somente fica no seu personagem principal depois que você linka a sua classe os itens convertido né eu loguei na nova aqui é só basta você equipar os itens e já está tudo top você vai ficar com a sua classe linkada modo diferenciado tamo junto é isso aí hein